Os nossos antepassados pré-históricos tiveram que lutar para controlar o fogo, mas desde então, o embate entre a luz e as trevas conheceu assim um outro conflito ferrenho entre visionários capazes de clarear o mundo. Essa é a história contada do drama baseado em fatiais, A Batalha. Estamos em pleno século XIX, na disputa entre os gigantes da eletricidade, querendo estabelecer um sistema sustentável e comercializá-lo nos Estados Unidos. Benedict Cumberbatch vive o célebre inventor Thomas Edison, que faz campanha pela utilização da corrente contínua. Já o homem de negócios George Westinghouse, interpretado por Michael Shannon, defende a corrente alternada como o melhor custo-benefício. Westinghouse não está sozinha em sua cruzada, não. E aí é que entra um terceiro personagem eletrizante nessa batalha das correntes. O gênio Nikola Tesla, papel de Nicholas Roth, também é adepto da corrente alternada. Ele tentou apresentar o conceito para Thomas Edison, que é um que se interessou, não. Então pulou para a trincheira de Westinghouse. E nessa guerra de egos e ideais, não faltaram golpes baixos. Um lado gastou energia preciosa, tentando desacreditar o outro aos olhos da opinião pública. E foi desse fogo cruzado, por exemplo, que surgiu a cadeira elétrica. A Batalha das Correntes marca a primeira vez que Benedict Cumberbatch trabalha com Tom Holland, que vive o personagem Samuel Ensel, o braço direito de Thomas Edison. Ah, vale lembrar que os dois se reencontraram no universo cinematográfico da Marvel. Cumberbatch como Doutor Estranho e Holland como Homem-Aranha. Voltando à Batalha das Correntes, o diretor Alfonso Gomes Heron é o mesmo do sucesso independente Eu, Você e a Garota que vai morrer. Alfonso contou com um time de peso na retaguarda. Timur Beckman-Betov, diretor do remake de Ben Hur, é um dos produtores e o veterano Martin Scorsese assina a produção executiva. Depois de assistir a Batalha das Correntes, cada vez que houver uma oscilação de luz na sua casa, ou você trocar a lâmpada, essas simples experiências vão ganhar um novo significado para você. Corre lá pra assistir. Thomas Alva Edison Boys! I trust you brought your checkbooks. I'm so full of ideas, it will take me twelve lifetimes to execute it. I'm working on something now, something so new that the world will never be the same. Hello, I'm George Westinghouse. Edison's new electric system is significantly cheaper than gas. Does that keep you up at night? There's always more to see. We are gonna be big. Edison says he's months away from lighting up the world. Stoves. Washing machines. Electric carriages. I could do the same thing with electricity that I do with gas. Westinghouse Electric Company. Edison Electric, it has to be. Be rich. At the moment. Vulture's in every venture. Gotta keep him away. This is what he thinks of you. Don't let him agitate you. This is how he is. Soren. Westinghouse Electric shall endure. It's a parasite. His current kills people. Only because you said it would. Mr. Edison, if you say something about me or my company again, I would ask that you tell the truth. Automation, transportation, communication. The man that controls that current, controls that future. Though he may be unfamiliar to you, his studies have demonstrated an understanding of electrical matters unlike anyone I have ever known. Gentleman and lady. Nikola Tesla. So what's your trade? I fix problems for idiots. I fix problems for idiots.